Programa VIP, oferecimento, neste dia dos pais, estampe na cara que você é filho dele, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Se no trabalho ou fora dele a vida pede mais, faça o plano Unimed Fácil. E Vita Alimentais, com showroom e preços especiais na New Glossy. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Programa VIP. Ontem nós mostramos pra vocês o aniversário da doutora Cristina Inocêncio, ela que faz parte do corpo clínico da Oncomédia, recebeu convidados de outros estados, levou pra fazer turismo em Chapada dos Guimarães e fez uma bela festa no Hotel Ritz Pantanal, na cidade de Vazia Grande. Hoje a gente continua com essa festa, que estava assim, ó, lotada, uma festa em grande estilo, em comemoração ao aniversário de Cristina Inocêncio. Roda aí. Música 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 Doutor Marcos, doutora Maria Emília, amigos da doutora Cristina, que hoje comemora o aniversário de uma forma muito especial, uma festa muito bonita, recebendo amigos que fazem parte da história dela e que vieram de longe, de onde que vocês vieram? São Paulo. E vocês são amigos há quantos anos? Há 30 anos. Começamos a estudar juntos na faculdade e desde lá estamos caminhando juntos. Eu sei que você é cúmplice dela, é amiga do coração mesmo, porque ela me disse, Maria Emília sabe tudo da minha vida. Não sei, mas não vou falar tudo não, é só algumas coisinhas. Nós moramos juntas, rimos muito, cozinhávamos juntas, choramos, estudamos muito e foi muito chato quando ela mudou de São Paulo, porque ela era de lá, vivia mais com a gente lá. E agora a gente revê quando ela vai pra lá e é essa vez que nós viemos pra cá. O que ela tem assim de tão especial que pra você é inesquecível que te faz cultivar essa amizade até hoje? Ah, o coração. Ela é super humana, é boa, é paciente, é carinhosa com todo mundo. É uma pessoa ótima. Vocês começaram a namorar na faculdade? Começamos a namorar na faculdade e a Cristina tava junto lá o tempo inteiro. Foi cupido? Foi, mais ou menos. Morava junto, né, então sabia de tudo. Te ajudou, né, porque se ela não quisesse ela podia atrapalhar. Com certeza, né, mas ajudou ainda bem. Quando você lembra daquela época, o que é mais marcante? Se fosse um filme e você fosse eleger a cena principal desse filme daquela época, o que seria assim mais marcante? A nossa amizade. Era uma amizade de farra, de estudo. Ainda muito, né? É, mas a gente ia ir muito em festa também, como toda a faculdade de medicina, nós íamos bastante. Festeira? Por demais, como eu, festeira demais. A gente não perdia nenhuma missa de sétimo dia, nós íamos em tudo, tudo. E esse passeio aqui hoje foi um passeio super especial, né, oportunidade de ficar junto e de visitar lugares assim incríveis. Com certeza, a gente não conhecia. Não, então, não conhecíamos Cuiabá, não conhecíamos a Chapada, então pra gente foi importante isso, gostamos bastante. É muito calor, né? Podia ter um friozinho, uma nuvenzinha, porque é muito quente. Agora que você já conhece, pode ficar tanto tempo hoje a Cristina assim? É que ela vai muito pra São Paulo, né? Às vezes ela vai duas semanas seguidas, tudo, e a gente sai muito lá em São Paulo. Pra nós foi legal. Nós é que fizemos esse encontro pra vir todo mundo, conseguir vir todo mundo. Então nós conseguimos juntar a maioria das pessoas, quase todos são de São Paulo, né? É que vocês agora conheceram o Chapada e foi ao Pantanal. Agora foi ao Pantanal, exatamente. Agora a próxima vez... Ah, mas mais fresquinho. Eu venho quando tiver uma frente fria. aqui daquelas... Não vai ser difícil. Pelo amor de Deus, né? Deixa um recadinho pra ela. Tinó, I love you. Pra sempre. Um beijo. É, tinó também, porque Cristina pra gente não existe, é só tinó. É, a gente ama muito vocês. Tá sempre no coração da gente. Um beijo. Veja, Cristina, ela é uma grande amiga. Nós nos conhecemos quando eu ainda era aluno de medicina. Ela me ensinou muita coisa que eu carrego até hoje, né? De ética. Ela não chegou a ser minha professora, mas me ensinou bastante enquanto profissional. E é um espelho pra gente. Nós admiramos muito a Cristina, respeitamos muito ela profissionalmente. É uma grande amiga, uma grande pessoa. Um coração muito bom. E ficamos felizes em estar comemorando esse aniversário com ela, essa festa tão bonita. Vou ser bem breve. Eu acho que essa festa resume bem o que ela é. É, sofisticada, divertida e generosa. Uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Eu só posso dizer que eu a amo muito. É, sofisticada, divertida e generosa. Marcelo e Bruna são amigos de Cristina. Marcelo é sócio da Cristina. Trabalham, convivem diariamente, porque o trabalho requer isso. Há quanto tempo você conhece a Cristina, Marcelo? Eu conheci a Cris em 1995. Não lembro até hoje. Eu estava de plantão na enfermaria lá do Júlio Miller, residente, meu R1 de clínica médica. E a Cris estava vindo no corredor, eu estava passando. Ela me perguntou, ah, o residente da clínica. Eu falei, não, sou eu. Ah, viveu um caso de linfoma e tal. Aí fui mostrar o caso pra ela e eu estava esperando chegar uma oncologista que ia lá pra discutir o caso. E aí eu apresentei o caso pra ela, ficava amigo, comecei a trabalhar com eles naquela época. E, enfim, já tem, pô, 18 anos, né? Faz o tempo que ela está aqui, né? É, ela tinha acabado de vir pra Cuiabá. Eu tinha menos de um ano que ela estava aqui, quando eu a conheci. Tinha menos de um ano, uns 6, 18 meses. E ela é uma pessoa tão encantadora, dizem os amigos, que não tem como não passar a ser amigo. Não dá pra ficar só na questão do trabalho. A amizade toma conta. A Cris é uma mulher maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar. Tem duas pessoas que influenciaram muito minha vida e que fizeram eu chegar onde eu estou hoje. Uma é meu pai e outra é a Cris. É por causa dela que eu resolvi fazer oncologia, eu fazia clínica médica na época. Fazia residência de clínica, né? E eu ainda não tinha decidido em que especialidade que eu ia. Eu gostava de tudo dentro da medicina, não tinha resolvido ainda. E depois que eu a conheci, que eu optei por fazer oncologia. E, enfim, aí veio a nossa história. Eu voltei pra Cuiabá, a gente começou a trabalhar junto e tal. Depois nós ficamos sócios e estamos aí juntos até hoje. E Bruna, aqui essa festa, ela fez essa brincadeira das máscaras. Bruna, até com a máscara. É legal isso. Quando uma pessoa querida faz uma festa e você sente tão à vontade e mergulha nessa brincadeira dela. É, faz todo mundo interagir, né? Tá bem legal, diferente. A festa tá muito bacana. Se fosse festa do cabide, eu vim, do mesmo jeito. É, mãe. Cristina merece tudo. A Cris manda em mim mais do que minha mulher manda. É verdade, ela me dá vários conselhos. Não pode deixar de falar, a Bruna tá esperando a terceira menininha. É linda, que família linda que você construiu, hein? Profissional médico de sucesso e pai de sucesso, esposo de sucesso. Família linda a sua. Obrigado, obrigado. Ser profissional é fácil, né? Difícil é ser pai, é ser marido. É complicado. Aí que tá o talento, né, Bruna? Aí tem que rebolar. Deixa uma mensagem aí pra Cristina. Cris, eu amo você. Obrigado por você ser a pessoa que você é. Eu aprendi muito com você. Eu te devo muito, já te falei isso. E ser uma pessoa maravilhosa, ó. Eu te curti porque ia ser uma honra pra mim. A minha prima é, assim, é especial. E eu acho que é especial pra todos que estão aqui presentes. E principalmente pra família. Por quê? Não tem defeito pra mim, nem pra minha família. Se tiver defeito pra alguém, eu não sei pra quem é, porque ninguém me contou até hoje. E assim, eu contribuo pra festa. Na minha proporção de fazer a festa ficar um pouco mais animada, pra mim foi especial, porque eu não vejo minha prima há 18 anos aqui em Cuiabá. Foi a primeira vez que estive em Cuiabá. E espero ter que voltar outras vezes, pra não só pra uma festa. Porque minha prima sempre é uma festa. Ela é especial, ela é honrada, tem caráter, competência. E não tenho mais nada o que falar dela. Desculpa. Ela é maravilhosa. Eu te amo, prima. Eu te amo, tá? Espero que você consiga sucesso mais que você tem ainda, tá bom, filha? Um beijo. Como eu prometi no início da festa. Agora, a pista cheia, consegui tirar um pouquinho a Cris lá da badalação pra falar um pouquinho com a gente novamente. Os amigos animadíssimos. Que festa boa, hein, Cris? A festa tá correspondendo àquilo que eu achava, né? Tá assim, eu acho que tá todo mundo feliz de estar aqui. E eu tô muito feliz que eles estão aqui, então só podia se divertir mesmo, né? Que me contaram sobre você, que você tem uma energia única. Que muitas vezes você viaja, vai pra congresso, estuda o dia todo, sai pra fazer compra. À noite, você tá super bem que sua energia não acaba nunca. Como que você faz pra repor tudo isso, pra ter esse pique sempre? É assim, ó. Eu convivo muito com coisa triste. Aí eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento. Então, quando você vai pra um congresso, você vai pra uma coisa legal, encontra amigos legais. Aí a gente tem que sair, tem que divertir, pra poder recarregar as energias, pra poder tá continuando o trabalho. Seus colegas, muitas pessoas que trabalham com você, me disseram que você é o exemplo pra eles. Porque além da profissional competente que você é, você é o exemplo de ser humano. O respeito com que você cuida do paciente e o respeito com que você trata o colega. Foi super bonito o Marcelo, assim, fez uma declaração no programa, mas dessa admiração tão espontânea do ser humano que você é. Além da médica, você é gente... Parabéns! Aí ele aqui, ó, falando dele. Gente que ama a gente. Ah, obrigada. Mas assim, eu amo todos eles. Por isso que eles estão todos aqui. São só pessoas que eu amo mesmo. Que eu aprendi a amar durante esse caminho da vida. E eu vou levar todo mundo no coração. Quem passa pela sua vida, fica no seu coração. Fica, fica, fica. 50 anos de história, qual o maior aprendizado, Cris? Que a gente tem que viver todos os dias. Você não pode ficar fazendo planejamento pra frente. Você tem que viver o hoje, porque é muito fugaz a vida da gente. Às vezes ela tá na sua mão e às vezes você perdeu. Então você tem que viver o dia mesmo. Não ficar fazendo planejamento. Agora, várias pessoas acharam um recadinho pra você. Agora que você retribua esse carinho, registrando uma mensagem. Ó, o que eu tenho pra dizer é que todo mundo que tá aqui fez parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Se Deus quiser, vai continuar fazendo parte. Eu amo todo mundo que tá nessa festa. Eu não convidei nenhuma pessoa que eu acho que eu não tivesse algum tipo de carinho por ela. Todas as pessoas que estão aqui escreveram um pedaço da minha vida. E eu só tenho que agradecer por eles terem feito de mim a pessoa que eu sou. Agora eu vou deixar você voltar pra pista, porque tá irresistível, né? Obrigada. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.